Boa tarde! Por volta das 14 horas do dia 4 de fevereiro de 2021, a Polícia Militar Rodoviária foi informada de que havia ocorrido um acidente no KM246 da BR-354 em Lagoa Formosa. No local foi obtida a informação de que três veículos, sendo um deles um carro forte, seguiam o sentido Lagoa Formosa, Patos de Minas, momento em que o carro forte colidiu na traseira de um caminhão, o qual teria parado repentinamente, uma vez que um terceiro veículo, um Fiat Palio, estaria parado na pista por problemas mecânicos ou por ter aquaplanado, uma vez que chovia no momento do acidente. O acidente resultou em cinco vítimas de ferimentos. Algumas delas foram socorridas para Patos de Minas e outras para Lagoa Formosa. A documentação dos condutores e dos veículos estão todas em dia. Os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia, não sendo apresentada a ingestão de bebida alcoólica. O veículo Palio e o caminhão foram liberados para os condutores. Já o carro forte, devido aos danos do acidente, foi guinchado. Polícia Militar Rodoviária. Os Anjos da Guarda dos Caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária. Os Guarda dos Caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária. Os Anjos da Guarda dos Caminhos de Minas.